Bom dia pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Olha aqui ó, o que que nós estamos arrumando pessoal? Estamos catando esterco aqui pessoal, ó, nós estamos catando esterco, o marido está ali ó, que é lado ali pessoal, nós estamos começando a juntar, vamos começar a juntar uns esterco lá para a roça, eu estou juntando essa sacolinha aqui só para estar ajudando ele a encher o saco lá, o saco maior está com ele lá, né? Aí nós estamos começando a juntar uns esterco, pessoal, catando aqui no passo, nós estamos caminhando a roça e o marido já até sumiu para ele afora, está lá na frente. Aí nós estamos começando catar uns esterco aqui pessoal, para nós começar a juntar lá, né? Para quando nós for mexer com a nossa hostinha, já tem bastante esterco lá juntado pessoal, aí todo dia que toda vez que nós vier para a roça, nós vamos ver se nós ajunta um pouquinho no meio do caminho, né pessoal? Que gado aqui nesse espaço, tem demais pessoal, esterco aqui é fartura, graças a Deus. Aí nós vamos ajuntando, chegar lá no despejo, olha lá pessoal. Olha lá pessoal, ó, já enchi minha sacolinha ali, o marido já vem com mais um saco lá. Cheio pessoal. Dá para me pegar daqui? Ah, bom dia pessoal, hein? Bom dia galera, tô vendo vocês? Aí pessoal, ó. Tô tentando um tempinho aqui né galera, porque este terro também tá bem claro pra comprar. Tá. O que? Uns 50, 60 conto o saco? Caminhão de cama de frango, 600 reais. Nossa senhora. Eles já passam, passam e vendem. Mas esse aqui de bovina eu sei com saco, porque esse de linhagem, eles vendem a 12, 15 reais. O saco, esse de linhagem. E como nós, já já nós vamos mexer com a nossa sortinha né? Tem gado. Tem gado. Tem muito tempo aqui só catando. Aí ó, não tem nem o que, nem 5, nem 10 minutinhos que nós tá aqui catando, gente, e não saca aí. Então pode ir, nós levando um desse aqui. Já resolve bastante. Não? Deu bastante. Um pouquinho quando eu cato pra mim colocar nas minhas plantas, já dá, já dá pra, já dá pra mim colocar, já rende bastante pessoal. Então é isso, pessoal. Nós vamos colocar aqui ó. Ó. Aí nós vamos levando. Eita, pesado. Nós vamos levando aqui. É isso. Aí ó. Prontinho. Pelo menos um pouquinho cada vez, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então é isso, pessoal. Acompanha nós aí. Nós vamos chegar na roça, vai fazer mais algum serviço lá, né? Nós vamos mostrar pra vocês. Até mais. Bom, pessoal. Alguns minutinhos depois. Vamos dizer uma hora depois. Que eu iniciei o vídeo aí com vocês, né? Mostrando o saco de cerco. Nós chegamos aqui na chácara. O saco de cerco tá aqui, pessoal. Ali tem essa colinha, né? Que eu mostrei lá. Que eu tava catando. Domingo, nós não teve aqui. Mas, aparentemente, graças a Deus, né, pessoal? Tá tudo certo. As plantinhas não sentiam, não morreu. Tá tudo aqui, tá tudo bem. Ninguém mexeu em nada, né? Graças a Deus. E, bom, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha nosso chuchu, pessoal. Que coisa mais linda, pessoal. Olha. Ô, meu Deus do céu. Tomara que dessa vez nós temos sorte de chuchu ir aqui, pessoal. Porque se ele pegar aqui, pessoal, aqui tá bem próximo da nossa varanda ali, ó. Aí, eu plantei ele nesse canteirinho aqui, que tá bem adubado, tá bem, é com matéria orgânica. Tudo quanto é coisa que eu mexo ali pra fazer pra comida, é uma casca de, como vocês podem ver aqui, uma casca de alguma coisa, eu jogo aqui pra tá adubando. Bom, pessoal, se ele for aqui, o que é que nós pretendemos fazer? Explicar aqui bem rapidinho, pessoal. É, nós vamos tá subindo ele aqui, né? É, logicamente, que eu vou parar de mexer na cavernaia, nessa trempizinha ali, por conta que a caloria pra planta não dá, né? Aí, nós vamos tá subindo ele aqui, né? Puxando aqui e fazendo um estaleiro pra ele, né? Que um chuchuzinho é bom demais. Aqui tá nossos pimentão, pessoal. Olha. Lindinho, ó. Já tá, é... Florino, pessoal. Vamos ver se vinga, né? Porque é um pezinho muito fraquinho ainda. Aqui tem umas cebolinhas, pessoal, ó. Que eu andei plantando aqui, né? Olha. Aqui tá uma muda, duas mudas, na verdade, né, pessoal? De... Limãozinho. Sabe aqueles limãozinho miudinho, pequenininho? Que tá fazendo chá? Eu acho que é limão galego, não sei. O nome deles... O certo, né? Tá ali. Tem que arranjar um jeito de plantar ele. Aqui, pessoal, tem nossas covinhas que, infelizmente, pessoal, infelizmente, é... Tá sendo atacada por bichinho, tá vendo? Ó. Pegar, pegou. Tem o vídeo aí do dia que eu fiz esse canteiro e falei que eu ia tá mostrando pra vocês o desenvolvimento dos negocinhos que eu fosse plantar aqui, né? E... Aqui eu plantei uma salsinha. Não sei se eu mostrei, eu acho que não. Prantei uma salsinha. Tá tudo pegadinho aqui, pessoal, ó. Muito bom, né? Aqui tem uns pezinhos de quiabo, pessoal. Vamos ver se vai, porque aqui é um pouco sombreado, né? Aqui só pega sol na parte da manhã. Aqui embaixo também tem uns pezinhos de quiabo. Aqui tinha um só que morreu. Ali também é a dália. A dália não, hortência. Se eu não me engano é isso, hortência. Aquela flor que dá um cacho. Maravilhoso. Eu tive que colocar ela ali, pessoal. Eu tava quase perdendo ela. Aí ela se adaptou e olha como é que ela tá bonita. Pode achar ela aí, pessoal, por enquanto. Aí, deixa eu mostrar aqui. Depois que nós chegou, pessoal, né? Depois que nós chegou, o que eu fui fazer, pessoal? Geralmente eu jogo uma água aqui, né? Vocês veem que tá até meio úmido. Eu jogo uma água aqui nessa areazinha que nós fica, né? Que a neném fica. Neném tá até deitado ali. Neném gigante, viu, pessoal? Já tá com quase cinco anos nas costas. Lá vai fazer quatro anos, na verdade. E eu chamo de neném. Que fio pra mãe não cresce nem envelhece, né? Aí é neném. O tempo todo. Mas aí eu cheguei, joguei uma água aqui, pessoal. E já lavei umas vasinhas, pessoal, ó. Já lavei umas vasinhas que estavam aqui, né? Vou virar aqui, né? Aí, pessoal, ó. Isso aqui é um vizinho, né? Só que é um vizinho baratinho. Bem, né? Fuleirinha. Só pra nós tá esquentando o sangue aí. Não tem mais nada, né? É só pra... Geralmente a gente vem. E de menores, faz favor, viu? Juízo. Não beba, se possível. Aqui pra dentro eu já taquei um bocadinho de água, pessoal. Sujo. Já tô fritando uma linguiçinha aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Já tô fritando. Já dei uma molhada nas minhas bacias de suculenta ali, pessoal. Nessas daqui também, ó. Aqui tem um gilosinho pra nós fazer semente. Aqui tem as minhas outras plantinhas. E olha o tamanho da folha desse antulho, pessoal. Bem gigante, né? Olha o tamanho da minha mão. Apesar que eu não sou uma pessoa muito pequena, né? Mas olha o tamanho da minha mão e o tamanho dessa folha. E olha que isso aqui não chegou nem o tamanho certo que é dela, pessoal. Porque ela tá em vaso. A minha begônia negra está florindo. Olha. Pra vocês verem. Que coisa maravilhosa. Aqui eu tenho esse vaso, pessoal. Ele tava bem cheio. Bem cheio mesmo. Dessa daqui. E dessa daqui, pessoal. Só que aí, o que que acontece? Por que que tá vazio assim, Neuza? Porque eu tirei, né? Ai, que susto. Os calangas aqui, gente. Assustam a gente demais. Ai, senhor. Eu tirei algumas mudinhas pra minha madrasta. Porque ela ama planta. E tem o vídeo aí no canal que eu gravei lá na casa dela. Que eu mostrei as plantinhas dela. Aqui, pessoal. Tem mais umas plantinhas. Lavei. Tá tudo certo, né? O marido tá lá pro fundo, ó. Lá pelo matagal ali. Cuidando um pouquinho das nossas frutíferas, pessoal. Porque ele tá aguando. Até porque tá precisando. Tá passando a hora de gastar água daquelas caixas. É lá, pessoal. O mato, pessoal. Sobre o mato ali, ó. Tá vendo? Tudo perdinho, pessoal, ó. Deu uma serenada esses dias. Quer ver? Foi semana passada. Foi semana passada, pessoal. Deu uma serenada aqui. E o mato que nós queimamos, pessoal. E roçou. Olha como é que já tá. Verdinho, pessoal. Então, pensa aí comigo. Pra nós tá cuidando disso aqui, pessoal. Nós tem que tá morando aqui. Porque senão a gente não dá conta, pessoal. Ó, você viu? Um sereninho que deu, pessoal. Olha o tanto de mato que... O tanto que esse mato desenvolveu. Né? Tá tudo verdinho. Tá tudo brotando. Que se fosse uma planta que a gente tivesse doida, né, pessoal? Pra pegar... Não pegaria, pessoal. Mas fazer o quê, né? A força da natureza é maior. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Curte, compartilhe. Deixa o like de vocês. Se inscreva, tá bom, pessoal? Ativa o sininho de notificação. Pra você estar... Recebendo todos os nossos vídeos, tá bom? Assim que cair no canal. Muito obrigada. Ficam todos com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.